O que é a Mãe Gaia e como podemos compreendê-la e auxiliá-la e amá-la? Olha que pergunta ótima, hein? Com muito agrado ouço essa pergunta e respondo com muita alegria, porque a Mãe Gaia, nós sabemos muito se é a Mãe Terra, mas ela é um organismo vivo, é um ser inteligente que também evolui da mesma forma que nós evoluímos e temos a nossa escala evolutiva da espiritualidade. Ela tem o seu intercessor elemental do corpo, que é a esfinge, tudo que a gente faz ela sente, isso já é muito falado por nós, os estudiosos, dessa parte holística, mas é bom frisar para abrir o tema, que ela é um ser vivo, então, não de uma forma... Muitos falam pensando que é uma forma poética, alegórica, tipo assim, a Terra sente. Não, de fato, nos mundos... Aí é que vem, como estamos dizendo, nos mundos espirituais, ela é um tipo... Ela tem uma alma também, um espírito, o planeta Terra, a Mãe Gaia. E tudo que acontece nela, na Terra, nos elementais, ela sente. Então, como podemos respeitá-la, amá-la, acariciá-la, seria respeitando toda a natureza, mas a nível um pouco mais profundo do que não só jogar lixo no chão. Já respeito, eu trato bem. É procurar realmente começar... Nós devemos dar um passo mais além, uma oitava no estendimento, começar a conversar com as plantas, conversar mesmo com os animais. O Wagner aí já tem muitos animais. Então, o fato da gente ter um animal de estimação e a gente cuidar, é uma escola muito boa para a gente aprender a conversar também com todos que estão fora. Tipo, é um pássaro que passa, o vento, todos os elementos da natureza externa que está ao nosso redor. E assim, a gente tem um feedback. Isso está parecendo meio óbvio, né? Mas se eu for ir falando em nível mais profundo, isso vai se tornando tão sério que vocês vão ver adiante esse podcast, que eles começam a conversar com a gente. E tem gente que já vai começar a ver as fadas, os gnomos, o vento começa a falar com a gente, a chuva. Por quê? Porque a gente deu a devida atenção. Porque a gente começou a tratar ela com carinho, amá-la. A mãe Gaia e os elementais num todo. E a gente começa a receber essa grande dádiva universal de poder estar conversando com a mãe Gaia. Então, você vai estabelecer um diálogo, como... Aqui o diálogo eu estou falando com o Wagner, eu estou falando com você. Mas imagine você ter uma sensação de estar falando mesmo com a mãe Gaia, assim, até ouvir a voz dela, sentir alguns elementos entrando. Isso vai se intensificando. É essa a grande surpresa. É esse o grande chavão. E aí